E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Pinho Calistenia. Hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente. Muita gente tem me perguntado isso no Instagram e aqui no YouTube. Se você não me segue ainda lá no Instagram, entre lá, pinho.calistenia, certo? Você pode me mandar mensagem, você pode mandar uma pergunta lá na minha caixa de perguntas que eu coloco diariamente. E essa vai ser uma pergunta bem frequente que muita gente tem me perguntado e talvez seja a sua dúvida também. O que fazer primeiro? Reduzir gordura ou ganhar massa muscular, certo? Primeiro de tudo você precisa entender o que é que vai demandar do seu corpo para fazer essas duas coisas. Ganhar massa muscular ou reduzir gordura. Ganhar massa muscular vai ser um processo bem mais complexo que vai envolver não simplesmente a sua alimentação, mas também um programa de treinamento voltado para isso. Sua alimentação precisa ter alguns critérios essenciais. O primeiro delas, adquirir proteína suficiente. E essa quantidade de proteína é muito menos do que você imaginava que era. Seu corpo só vai precisar de 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então basta você multiplicar 1.6 a 2.2 vezes o seu peso corporal e você vai ter aí a gama que você vai precisar para ganhar massa muscular. Porém, você não vai precisar só disso. Você vai precisar também de ter um programa de treinamento que vai exigir de você ao longo do tempo, que vai ser bem elaborado, bem programado, fazendo com que você tenha um aumento progressivo dessa carga, do volume e da intensidade de treino ao longo do seu período, do seu programa de treinamento. E não só isso, também você vai precisar de um leve superávit calórico. Assim você vai ser capaz de ganhar massa muscular e não acumular tanta gordura. O seu corpo vai ser capaz simplesmente de aumentar cerca de 1 libra de massa muscular, na melhor das hipóteses, por mês. Então se você estiver ganhando muito mais do que isso, provavelmente todo esse excesso de peso, se você ganhar 5 quilos por mês, certo? Óbvio que em mais de 4 quilos vai ser simplesmente de gordura. Isso não é algo que você quer. Você não vai querer acumular gordura mais rápido que o seu corpo é capaz de produzir, de gerar o novo tecido contrátil, certo? Por outro lado, o processo de redução de gordura é bem simples e isso pode acontecer a curto prazo, certo? Cerca de um mês, dois meses, você já é capaz de conseguir reduzir uma quantidade significativa de gordura. Óbvio que isso também vai depender de onde você está. Se você é alguém que está muito acima do peso, você está obeso, acima de 35% de percentual de gordura, com certeza vai levar bem mais tempo, certo? Porém eu diria aí que é possível você reduzir alguns pontos percentuais já no primeiro mês. Mas isso você vai precisar também seguir um protocolo de alimentação e de treinamento adequado para esse objetivo. Você quer perder peso, você não quer sacrificar massa magra, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa, primeiro, ter um leve déficit calórico, ou seja, ingerir menos calorias do que você gasta. Superávit é ingerir mais calorias do que você gasta. Déficit é ingerir menos calorias do que você gasta, certo? Dessa maneira você vai fazer com que o seu corpo, após satisfazer toda a sua necessidade energética do dia com o alimento que você ingere, ele vai, quando ele não tem mais alimento, não tem mais energia para absorver da sua alimentação, ele vai utilizar a fonte de energia que está de forma mais disponível aí no seu corpo, que é através da gordura, certo? Mas para isso, você precisa também ter um programa de treinamento elaborado para preservar essa massa magra. Você quer perder peso, mas você não quer perder peso muito rápido. Se você perder cerca, digamos aí, 10 quilos em um mês, provavelmente você vai sacrificar um pouco dessa massa magra, tá? Então, eu diria que a melhor coisa que você pode fazer, certo? Vai ser reduzir o seu percentual de gordura primeiro, certo? Principalmente para você que está na casa dos 25% a 15%, certo? Você está com o percentual de gordura próximo dos 15%, está bacana, você quer reduzir um pouco mais, quer ter a sua musculatura mais visível, quer ver o seu abdômen. Então, eu diria que é melhor você reduzir esse percentual de gordura para 99% de vocês. Eu diria que isso vai ser o ideal, justamente porque você vai poder, colher resultados no curto prazo, tá? Se você não está com o percentual de gordura que você deseja, para que é que você vai acumular mais gordura? Vai arriscar acumular mais gordura ficando em superávit calórico, fazendo o que a galera chama de bulking, certo? Você precisa primeiro se colocar no percentual de gordura que você vai estar satisfeito. Você vai olhar no espelho, você vai estar feliz com aquilo que você vê e a partir de então, você, digamos que chegou aí a casa dos 12% ou até mesmo os 15%. A maioria das pessoas vai estar vendo a definição, vai estar bem, vai estar feliz, vai estar com aparência melhor, com o rosto mais magro, com alguma definição muscular, vendo aí parte ou até todo o seu abdômen em cerca de 12% a 15% de gordura. Para homens, em cerca de 15% a 25%. No caso das mulheres, você vai ver alguma definição muscular e a partir do momento que você conquistou esse percentual de gordura, vai ser muito mais fácil você aumentar gradativamente o seu consumo calórico, certo? Tendo um leve superávit calórico, não mais do que ganhar 1% do seu peso corporal por mês, certo? Isso você vai colocar no aplicativo, vai depender do seu peso atual, certo? Então, se você pesa 70 quilos, eu diria para conseguir como objetivo ganhar não mais do que 700 gramas por mês. Isso vai equivaler a 1% do seu peso corporal. Isso depois que você conseguir reduzir o percentual de gordura. Eu digo isso por experiência própria. Como vocês sabem, no ano passado eu fiz um DEXA scan e por surpresa deu 8,7% de gordura. Eu nunca tive tão definido. E desde então, eu consegui ganhar massa muscular ao longo do tempo, desde lá até agora, sem sacrificar tanta menina de definição muscular, certo? Então, uma vez que você conquista, o mais difícil vai ser você conquistar aquele percentual de gordura que você quer. Mas uma vez que você consegue, vai ser muito mais fácil você manter, porque você já sabe o que fazer, certo? Se você passa por um processo de redução de gordura de 60 dias, de 3 meses ou até de 6 meses, você já sabe a maneira de se alimentar para conseguir manter aquele percentual baixo. Então, a partir de então, você só vai precisar aumentar um pouco mais as suas calorias. Você pode fazer isso de forma intuitiva mesmo, certo? E tentar perceber ganho ao longo do tempo, certo? Mês após mês, você vai estar conseguindo fazer exercícios com cargas mais elevadas, com volume mais elevado, mais peso, mais repetições. E essa progressão de intensidade de volume do seu treino vai querer dizer que você ganhou massa muscular, ter sido contrático com isso também, certo? Então, essa é a minha dica que eu queria dar para vocês bem rapidinho. Então, se você está na dúvida entre ganhar massa muscular ou perder gordura, eu diria que, para a maioria de vocês, se você está abaixo dos 30% de gordura, eu diria que você estaria muito melhor reduzindo o seu percentual de gordura e fazendo isso de maneira não tão rápida, certo? Se você está acima desse percentual de gordura, você talvez queira também fazer essa redução, mas de uma maneira um pouco mais agressiva, certo? Você vai querer reduzir, fazer uma reeducação alimentar, introduzir mais atividade física e fazer esse programa de redução de peso por um período mais longo, certo? Cerca de seis meses, certo? Então, essa é a minha opinião sobre isso. Comenta aí embaixo se isso faz sentido para você ou não. Muito obrigado, galera, pelos comentários positivos lá no meu Instagram, certo? Então, se você quer deixar algum recado para mim, quer deixar uma pergunta, quer uma dúvida, ou se você está interessado em uma mentoria personalizada por mim, entra lá em contato comigo, me manda uma mensagem que eu vou te mandar mais detalhes, certo? Se você está interessado em perder gordura, eu estou abrindo novas vagas aí para esse mês de março e mês de abril para a minha mentoria específica para redução de gordura. Então, se você nunca conseguiu um percentual de gordura que você realmente deseja, dá uma olhada lá se você está altamente interessado, certo? Eu posso te mandar mais detalhes sobre essa mentoria onde eu vou te acompanhar durante 60 dias, a gente vai traçar um objetivo e eu não tenho dúvida que você vai conseguir também adquirir esse percentual de gordura como você nunca viu antes. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. deixe seu comentário, curta, valeu e até a próxima!